Olá pessoal! Oi! Tudo bem gente? Venham conhecer a história de Kalat, uma vila peculiar onde os habitantes dormem de repente e acreditam serem amaldiçoados por alguma coisa. Meu nome é Simone. E o meu é Thiago. Se você ainda não nos conhece, bem-vindos ao canal Fatos e Assombros. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma vila chamada Kalat, que fica no norte do Cazaquistão. Ali, os poucos habitantes que existiam ali... Jó. Jó. Sofriam de uma situação misteriosa que durou aproximadamente 5 anos. De acordo com a BBC, dos 582 habitantes, em torno de 120 deles sofriam de uma coisa esquisita. Eles dormiam de repente e acordavam dias depois. Os habitantes da vila, dessa vila, imaginavam que estavam passando por algum tipo de maldição. Eles tinham muito medo de tomar a água, de comer a comida e eles ficavam até... Pensaram até ser a vodka da região. Esse fenômeno, esse evento, começou em 2010. E aí, a partir de 2013, ficou um pouquinho mais intenso. E assim, mais pessoas foram afetadas. Os moradores acreditavam que esse sono intenso vinha em forma de ondas e afetava determinado lugar ou determinado número de pessoas. Então, além de misterioso, esse fenômeno começou a ficar preocupante. As pessoas ficavam nervosas porque não sabiam quando iria acontecer e o que elas estivessem falando... E o que elas estivessem fazendo, então elas ficavam muito preocupadas com esse evento, com esse fenômeno. Teve um caso de um habitante da vila que dormiu enquanto ele estava pilotando a moto dele. Ele morreu. Ele dormiu no dia 28 de agosto e acordou no dia 2 de setembro, cinco dias depois. Os médicos estavam intrigados porque eles não conseguiam encontrar uma explicação para isso. Conforme o tempo foi passando, os casos foram se tornando cada vez mais intensos. E aí que alguns especialistas começaram a pensar e entender o que estava acontecendo. Então, as investigações começaram pelo fato de que Calate já ter sido um abrigo de uma reserva de urânio. Então, devido à exploração de urânio nesse local há um tempo atrás. Então, o que aconteceu? Eles chegaram com a conclusão desse fato só em 2015. Então, eles concluíram o seguinte, que os moradores dormiam devido a partículas de monóxido de carbono e hidrocarbonetos que tinham na atmosfera. Na época, o vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, chamado Sparbayev, ele deu uma entrevista coletiva e disse que tinha uma explicação. Que quando o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos aumentam no ar, o oxigênio diminui, o que causa os desmaios, por falta de oxigênio. Foram feitos exames laboratoriais em todos os moradores da vila, que não eram muitos, então era fácil. E eles demoraram a chegar nessa conclusão, porque esses hidrocarbonetos e esse monóxido de carbono, ele é difícil de ser percebido no ar separadamente. Então, demorou um pouquinho para sair essa explicação. Mas o que fez com que aumentasse esses elementos no ar em Calate? Então, não foi por causa das minas de urânio, pelo menos não diretamente, né? Acontece que as minas de urânio, quando elas foram fechadas, elas foram tapadas com madeira. E, posteriormente, aquela região ali alagou aquela entrada das minas. E acontece que a madeira, em contato com a água, ela produz um monóxido de carbono, fica no ar, é liberado no ar. Não tinha outra coisa para se fazer, a não ser retirar os habitantes dali. Então, eles acabaram sendo realocados para outras regiões ali próximas, para cidadezinhas e vilarejos próximos. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de curtir e deixar aquele joinha, tá? E compartilhar nas suas redes sociais, certo? Fala tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Ataque de fofura! Ataque de fofura! Fala tchau!